Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeozão insano aqui no canal, meu parceiro. Bora pra mais um Packing Open lá na Box Draw de Lendas, rapaziada. Mano, última tentativa aí pra eu tentar tirar algum dos três legends que restam lá, né mano? Faltam apenas três lendas lá na Box Draw. E bom, a gente vai em busca aí, mano, porque cara, foi um corre danado. Se liga, ó, 13 minutos, irmão, pra acabar quase 11 horas da noite aí, tá quase indo embora a Box Draw. Só que, mano, eu consegui farmar aí 150 mil GP ainda hoje pra tá fazendo esse giro, esse outro vídeo ainda hoje, mano. Eu achei que eu não ia conseguir, mas acabei conseguindo, né rapaziada? Porque eu comecei, tipo, eu gravei o vídeo, era na hora do almoço, mais ou menos, né, o vídeo que eu postei hoje. E, tipo, foi do almoço até agora pra conquistar esse GP, mano, tipo, não foi desde cedo, entendeu? Que seria mais certeza. Só que acabei conseguindo, mano. Então, mano, na moral mesmo, véi, deixa o like aí, véi, vamos bater 300 likes nesse vídeo aí, tá? Porque, mano, foi sofrido, mas a gente conseguiu. Então, mano, eu vou... Ah, vou voltar aqui, mano, vou clicar, vou fazer um bug, de repente eu ia fazer outro. E virou aquele rolo danado. Bora lá, mano, ó, não é possível, a gente tem que tirar pelo menos algum desses... Um desses três lendas aí, né, mano? Que hoje, ó, o corre foi insano, hein, rapaziada? O corre foi insano. Mas bora lá, então, mano, bora lá. Que amanhã já vem mais box draw e já começa um novo desafio em outra... Em uma nova box draw, né, mano? Então bora lá, bora lá. Eu vou... Insistir aqui naquele bug lá, mano. Insistir não, né, mano? Tiramos muito lendo e muito bola preta aqui, né? Então não é insistir, né? Fazer pra tentar tirar mais. Só bora. Beleza, olha a ficha aí do Bucks Tuta, vamos ver o que vai render pra nós. Vamos ver. Nossa, cara, fiquei na expectativa, mano. Fiquei na expectativa. Eu só não quero que venha aquele tanto de bola preta, né, mano? Tem 10 bolas pretas, 3 é lenda, tá ligado? Então, mano, que venha a lenda, na moral, mano. Na humildade mesmo, que venha a lenda. Só que, ó... Tá meio... É, tá daquele jeitão, né, mano? Tá daquele jeitão. Tamo com 100 mil aí, mano. 4 giros apenas. Né, mano? Então, é só mais 12 jogadores aí que a gente vai contratar, rapaziada. Clicar duas vezes em ver mais. Esse book rendeu bastante lenda na última box. Que é desse aqui embaixo. Apertar em contratar. Vamos ver? Nossa, rapaziada. Mano, tá muito bolado se não vir em lenda. Na moral. Olha lá, bola preta, mano. Tem que vir em lenda, ó. Caraca, velho. Tem que vir em lenda, mano. Né? Não é bola preta comum, não, né? Que é os lenda. Nós que é os lenda, Konami. Escuta nós. Sacanagem, velho. Olha aqui, mano. Não é possível, velho. Eu queria tanto. Mano, o jogador que eu mais queria aqui mesmo. Que eu mais preciso, assim, quando eu for montar o time lenda mesmo. Eu acho que é o Roberto Carlos, cara. Vai ser o Roberto Carlos, na moral. Só que eu não sei não, mano. As esperanças já estão indo pro ralo, velho. Ainda mais que a gente tirou bola preta comum ali, mano. Jogador normal. Tá indo pro ralo as esperanças. O que que eu vou fazer, mano? Eu vou lá nos olheiros. Tá? Eu vou aqui nos olheiros. Opa. Vou contratar aqui uns olheiros, mano. Pra ver o que que vai virar, velho. Vou contratar uns olheiros aqui. Vamos ver o que que vai dar nisso aí. Né? Ó, já foi três. Agora quatro. Bora lá, bora lá. Cinco. Seis. Contratar pelo menos uns dez, mano. Contratar dez. Dez. Sete. Falta três, hein, mano. Oito. Nove. Dez. Bora lá. Aí, beleza. Dez. Firmeza, rapaziada. Dez jogadores aí. Dez. Olheiros contratados. E a gente vai vir aqui, mano. Clicar meio errado. Vou olhar a ficha do Buck Stutter. Olhar bem o talento mesmo. Nessa box aqui, rapaziada. Eu não fiz o book que eu pedi pra vocês mandar. Lá no primeiro vídeo. No primeiro pack, né, mano. Que a gente fez aqui nessa box. Por quê? Quando eu falei que a gente ia... Que eu ia fazer e tudo mais. Eu me deparei que faltava quatro ou três lendas. Falei, mano. É sacanagem, né, velho. Ah, não, Konami. Que saco, velho. Não, Konami, velho. Caraca, mano. Não. Ah, não, família. Eu não tô acreditando nisso, velho. Não tô acreditando. Que tava vindo bola preta comum. Caraca, irmão. Quase a metade é lenda. Que agora tem oito, né. Ah, velho. Tá de sacanagem, mano. Olha aqui. Não, mano. Não creio nisso. Não creio, mano. Ah, agora já era, rapaziada. Já era, vou... Mano. Eu acho que não tem nem como mais. Eu acho que já era mesmo. Deixa eu contratar esses últimos. Eita, quase dano o horário, né, mano. Deixa eu contratar esses últimos aqui, ó. Agora eu acho que tem pouquinho, mano. Não vai chegar nem dez, ó, ligado aqui. Pra gente pôr mais jogadores de overal fraco, tá ligado? De overal baixo. Na equipe, mano. Olha, foi dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Eu acho que não vai adiantar de nada, mano. A gente tá batendo jogadores aí e tudo mais, né. Igual eu falei. Só que se for vim, mano. Se for vim. Tipo. Só tem muito jogador bola prata, cara. Tem quarenta e um jogador bola prata ainda, mano. Eu acho que... Sei não, hein. Eu acho que a Konami vacilou com nós aí mesmo. E, mano, desde o último lento que a gente tirou, cara, não é? Tirou tanto bola preta, rapaziada. Teve um vídeo aí mesmo. Essa semana aí. Não foi depois de ter tirado aí os últimos lento que a gente conseguiu tirar aqui, não. Entendeu? Mas teve vídeo aí que eu tirei, eu acho, quatro bolas pretas, irmão. Deixa eu ver lá, mano. Irmão, é sacanagem, né, Konami? Meu Deus, velho. Meu Deus, mano. Que sacanagem. Na moral. Olha isso, velho. Seis bolas pretas sobrou, mano. Seis, seis. Os três lendas ficou. Mano, não acredito nisso, cara. Não acredito. Konami vacilona, irmão. Vacilona. Mas já era, né, mano? Agora já era, não tem o que fazer. Cara, mano, eu necessitava de tirar o Roberto Carlos nessa box, mano. Eu necessitava de tirar ele, mano. Pra Konami fazer um trem desse. E eu acho que mesmo se eu tivesse mais 25 mil GP, mano, a gente ia tirar a bola ouro ou a bola prata, tá ligado? Mas enfim, mano. Konami vacilou com nós aí. Vamos ver a próxima box, tá ligado? Pra ver os caras aí pra gente tirar também. Mas é isso aí, mano. Coisa da vida. Infelizmente, mano. Queria muito ter tirado ele. Mas é isso aí, então. Tamo junto é nóis. Comenta aqui o que você achou disso, dessa palhaçada, né, mano? E tamo junto é nóis. Família, falou. Forte abraço. Amo todos vocês. E, ó, até o próximo vídeo, hein? Vamos 50k. Então deixa o like. Fui! E aí E aí